Esse homem que foi preso pela guarda municipal furtando picanha no centro, também falou com a gente. O Mário César Trindade, de 54 anos, foi detido pela guarda municipal na área central, acusado de furto. O Mário, você chegou a praticar esse furto mesmo? Eu não furtei nada, não foi pego nada comigo, não tinha nada. Eu tava vindo, ó, a sacola tava vindo da minha casa. Eu passei na casa da minha mãe, buscar umas roupas na casa da minha irmã. Peguei dois produtos da casa da minha irmã pra pôr no meu banheiro lá em casa, fui levar uma cena pra ela. A hora eu voltei pra minha casa, entrei no mercado, ó, o dinheiro tá aqui no bolso, entrei pra comprar uma água mineral, que eu tomo água gelada. O que estão te acusando de ter praticado o furto de uma peça de picanha? O guarda é o seguinte, o guarda achou que eu tinha pegado uma picanha e botado na cintura, no bolso da calça. Onde é que eu vou pôr um pedaço de carne no bolso da calça, na cintura? Você não chegou a fazer isso, não, Mário? Fazer isso. Aí ele falou assim, por que que ela tá fora do lugar? Por que que ela tá fora do lugar, até se do balcão? Eu falei, tá, tá, porque você pegou, mano. Aí ele foi lá na frente, levou ela, mostrou pra um senhor, o senhor pulou no meu pescoço, me derrubou no chão, ficou pisando na minha cabeça, ok? Agora trouxe a carne aqui na delegacia, falando que eu roubei a carne, que é isso, né? Vai ser ouvido, né, Mário? Vai ser ouvido pro delegado de plantão e ele que vai definir, né? Não, isso aí é tudo com eles mesmo, porque se falar, tá falado. Eu não tenho direito de defesa. Você tem passagens pra polícia, né? Todas as passagens, você imaginar, cara, eu cumpri 32 anos de cadeia. Pô, agora presta atenção, eu sou, eu morei na rua 4 anos, cara, 4 anos na rua, eu sofri, cara, eu comi o pão que o diabo amassou na rua. Hoje a minha família me trouxe de volta, minha família me tirou da rua, minha família me tirou da minha doença, do meu vício, me tirou de tudo. Moro com a minha mulher, com a minha filha, cara. Você não ia fazer besteira de novo? Meu pai, minha mãe, tem 96 anos, cara. Pô, a minha irmã me dá o maior apoio, a família tá no maior, ó, pelo amor de Deus, cara. Você falou que ficou mais de 30 anos preso, quais crimes, cara? Um crime, ó, eu fui preso, eu fazia faculdade, certo? Em 1982, eu fazia faculdade, eu trabalhava na Câmara Municipal, cara, eu tinha direitos, eu era amigo de vários deputados, eu trabalhei em várias campanhas, cara. Eu tinha um conceito social muito grande, cara. Qual o crime que você respondeu, então? Um assalto que eu não fiz, cara. Eu fazia, eu estudava na época do Liceu Mara de Andrade, na Duque Castilha, onde é o Marcos hoje, eu estudava lá. Os caras roubaram um carro do meu amigo na porta do colégio, fizeram um assalto naquela época, em 82, no banco da faculdade, que era banestado, e devolveram o carro no mesmo lugar. E isso nos envolveu demais. Na minha casa, eu namorava uma moça e ela fugiu pra guardar um carro em casa. Eu guardei esse carro em casa, meu, e fui preso por assalto. De 1982 até hoje, até 2009, eu respondi um processo só. Um único processo, cara. Vinte anos de cadeia, chão, hein, mano? Eu fiquei 27 anos fechado, meu amigo. É muita cadeia, eu nunca matei, nunca cometi um crime de onda, eu nunca trafiquei, eu nunca tirei o sangue de uma pessoa, meu. É, cara, realmente, você viu o que ele falou ali, é muito tempo, muito tempo de cadeia, 27 anos preso. Rapaz, eu tenho a impressão que o crime, eu não me recordo, diz que foi em 82, em 82 eu tinha dois anos. Não sei dessa história, mas pra ele puxar numa paulada só 27 anos de cadeia, eu imagino que o que ele cometeu foi muito grave, que ele não falou ali na entrevista. Que ele não falou. Porque, olha, sinceramente, tanto tempo de cadeia assim, geralmente fica quem é perigoso, quem que a justiça entende que o cara não pode ir pra rua. Pelo menos foi essa a versão que ele falou, né? Embora ele disse que só tinha essa passagem, e o guarda municipal fala que tava com a valorada de soltura de outros dois crimes de furto. É, não dá pra botar muita fé no que ele fala, não, né? Uma coisa, eu tenho certeza, tava o doutor Mozart lá de plantão. Flagrante, não tem pra onde escapar. Flagrante, não tem pra onde escapar.